Bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que esteja bem. Chegamos aqui agora no nosso rancho aqui. Começamos já a molhar as plantas. Agora a gente vai fazer isso aqui, gente. Vamos colher essa batata aqui. Vamos ver o que dá aí. Vamos filmar pra vocês. Bora pro vídeo? Não se esquece não, hein? Dá aquele joinha, dá aquele like lá, deixa seu comentário, sugestões aí que vocês acham legal no canal da gente, beleza? Bora pro vídeo. Tchau. 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 e aí gente quando a gente fala a gente vem para cá roça limpa cansa se mata mas esse aqui que dava a força para gente continuar essa nossa força o almoço tá pronto Lolo então isso aqui é o que incentiva a gente quando a gente faz a colheita tá vendo aí esse é o prazer da gente ter uma rocinha é isso ó a gente plantar e colher não importa o que vai plantar se você gosta não gosta mas sempre tem alguém da família alguém conhecido que gosta a gente planta então isso aqui que é o prazeroso da gente ó aí e só tá só no começo a gente tem isso aqui ainda para limpar essa parte todinha que ainda para limpar tem mais batata aqui ó o nosso quiabo que lindo ó aí que maravilha isso aí não dá para filmar tudo tá gente porque senão fica só uma pessoa para fazer o serviço aí é pesado em tentei trazer mais cobaia para cá mas ninguém quis lá que eu falei que arrancar batata todo mundo correu mas o povo já se conhece né é isso aí ó que prazeroso gente ó olha que maravilha o tamanho dessas batatas isso porque a gente não fez a contagem certinha da dos meses que a gente não entende muito disso só falaram que quando tivesse florzinha porque tinha batata já né e sempre o pessoal fala que é um ano então a gente tentou calcular o máximo possível acho que não deu um ano então seis meses né é seis meses a renata me corrigindo aqui é mas isso aí gente tem batata ainda e pelo jeito que está vendo aqui não tem nenhuma com doença nadinha assim que bicho comer alguma coisa mas tá bonita ela viu e machucadinha que apareceu nelas aí acho que nós mesmo tentando arrancar e machucar arranha um pouquinho a casca dela mas essa grande essa gorda e está gordinha as águas e aí a água e aí em 0 bem theo é bom ali gente olha eu já deixei começa já tá me Aí gente, essa aqui a Renata pegando Olha o tamanho da criança Essa é a matriz Tem outra ali Nossa, essa aí está grande, olha E a saga continua Aí Renata Olha a outra Mais ali, olha Tem mais aqui agora Aqui tem Tem uma raizinha aí só Mas deve ter mais aí Deve ter aí Tem uma raiz aí Aí filmando Aí tirando Aí outra ali a gente apareceu E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí gente. Bom com vocês? Tô morto, hein? Tô cansado. Mas foi bom, hein? Tiramos muito, muito, muito batata doce. Graças a Deus. Não foi fácil não, ó. Tamanho do buraco aí, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar elas aqui. Eu acho que não consigo aqui. Eu vou inverter a câmera pra vocês. Isso aí. Agora eu vou arrumar o canteiro novamente aqui. Pra gente deixar a vinha próxima, a rama, as próximas ramas que eu já deixei prontas, né? Já deixei uma já pronta aqui. Já pegou também. Tem outra lá em casa. Vou trazer também. E aí a gente vai encher de batata doce aí pro ano que vem, final do ano aí. Ou janeirão. A gente arrancar novamente. Isso aí. Vem aí, depois eu filmo mais pra vocês alguma coisa aqui que a gente for fazer. A gente vai dar uma descansada, vai almoçar, que a gente ainda não almoçou. Depois eu filmo mais pra vocês aí. Aí, gente, ó. Essa foi a nossa colheita aí, ó. Olha o tanto aí de batata doce. É muito bom, gente. Bom demais. Isso aí. Aí. Agora eu vou arrumar o canteiro. Já tô começando a arrumar o canteiro. Aquela é a rama que eu já tinha plantada lá antes, né? Pra não perder a data certa aí. Aí nossos quiabo tá ali. Nasceu, tá bonitinho. Nasceu um pezinho de tomate ali também, ó. Põe o filme pra vocês ali. A nossa outra horta tá ali, ó. Cebolinha, quiabo, giló. Isso aí, gente. Agora eu filmo mais pra vocês aí. Rancho, vista do lago. Tá brincando, filha? Sim. Tá certo, eu vi. Tá certo, eu vi. Diga pra você. Tá certo. Tá brincando. Olha, né, gente. Pode ajudar, mamãe? Onde nasceu um pezinho de tomate. Onde nasceu um pezinho de tomate. Enquanto o papai trabalha, alguém tá fusacando aqui, né, Dona Eló? Eita! 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 Anjo da seu pai, eita! Daniel, tentando acabar com o mato. Então, vamos lá. Eita! 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 E aí, gente, tudo bom? Bom, estamos indo embora agora, mais um dia produtivo aí, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, se inscreva, deixa seu like, compartilhe aí para as outras pessoas aí, poder seguir nosso canal, poder ver o que a gente faz aí, tomara que vocês tenham gostado aí do nosso dia hoje aí, ter pegado esse tanto de batata doce aí. Gente, fica com Deus, até o próximo vídeo, muito obrigado, até mais. Rancho, Fisa do Lago. Tchau. Tchau.